Chegava! 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 E é o menino que acelera com força mesmo! Os meninos não tem dó não! É a categoria Júlio 150 cilindrada! Receita a teói de traseira Gó tourism, lá! Ó o pásco! Acredito. Lá ele cúriam! Ó este! Ele vestiou uma sombra de traseira em uma cora! Dóxima sombra de traseira! E agora que começa o pincador Já levantou e já está bem Preparado para cair É o final da Categoria aí Junior de 150 cilindrada E que é isso, ele está tentando arrumar a bota E a blanca maior está entre esses quatro aqui E a blanca maior está entre esses quatro aqui E a Lacerda Catatinho, o deputado número 9, o número 22! Vamos lá agora, baterá no primeiro lugar! o primeiro lugar o primeiro lugar o segundo lugar e o terceiro lugar pega aqui é agora que é o lugar é agora que é o lugar o menino deu um corpo bonito demais ele só olhou pra mim aqui tipo assim você tá filmando presta atenção que eu vou fazer bonito é isso aí vocês puderam ver aí a categoria jovem vocês viram observar o tanto que esses meninos aceleram é isso aí ó a categoria jovem que tá chegando aí no motocross e que vai dar trabalho muito aí tudo de louco duramente